Tá doido? Pense, tem duas cartas aí com você, certo? Sim. Pense em uma das duas cartas, só pensa, pensa em uma das cartas. Não, você ficou na dúvida, você ficou pensando, vou pensar no Valete de ouro, depois trocou para outro de baus, voltou ao Valete de ouro, você ficou tudo confuso aí. Que sacanagem. Ô, mas não dá para jogar truque com um cara desse nunca na vida. Vamos lá. Toda vez que eu estalar o dedo, você vai imaginar uma comida que está na sua cabeça. Se imagina comendo, mastigando, isso. Agora eu vou tentar captar a sua imaginação. Eu vou dar uma balinha para você e uma balinha para mim. E vou tentar sentir o que você está sentindo enquanto imagina essa comida na sua cabeça. A textura é macia. Meio doce. Eu quero que você pense em um número de dois dígitos, um número qualquer, não fale ainda. Pensou? Talvez um número que seja importante para você, depois você pode até comentar porquê que é importante. Mas ainda, por enquanto, só pense. Tem algum número que tem algum significado para você? Eu teria Valos, mas... Quero que você olhe nos meus olhos, tá? Eu vou contar de um a nove, para o primeiro dígito. Você pensa só no primeiro dígito. Tá? Um, não dê nenhuma reação. Tá? Pelo menos não voluntária. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro. Um, agora o segundo, tá? Um, dois, três, quatro. A sua reação está sendo igual. Tem sentido isso? Caraca, bicho. Que número que você pensou? Ia ser 33. Puta, que carilho. Eu vou pedir para você fazer justamente um desenho bem simples. Abra a tampa. Não mostra para a câmera, mas aqui dentro desse quadrado, faça um desenho simples. Tem que ser simples, mas ter significado. Pode ser um símbolo, uma letra, alguma coisa simples, ok? Temas que tenham um significado, não faça só um rabisco. Faça algo que a gente possa interpretar. Já? Beleza? Muito bem. Vou deixar o seu desenho aqui bem seguro. Pusse it para mim. E vou tentar captar. O que você desenhou? Ok. Algo assim. Primeiro vamos abrir a sua. É a letra A mesmo? É isso. Deixa eu mostrar o que eu desenhei. Acho que ficou bem parecido. Tudo bem? Tudo. Se é uma pessoa com imaginação... Imagina. Imagina. Que bom. Porque eu tenho um baralho comum, mas eu queria usar um baralho especial, como ser um baralho imaginário. Mas vamos só imaginar. Mistura, por favor. Quanta destreza. Quanta habilidade. Ótimo. Pega uma carta para mim e fala que carta que é. Só um exemplo. Pega aí do baralho. Ais de copas. Ais de copas. Perfeito. Vou pegar o resto do baralho e fica com ais de copas. Isso. Muito bem. Não, não guarda não. Porque eu vou pedir para você jogar essa ais de copas dentro daquela caixinha. Já. Já. Você que imaginou, certo? Podia falar qualquer uma. Pega a caixinha. Abre. Boa imaginação. Parabéns. Poder de pensamento. Tudo bom? Tudo bem? Vamos fazer uma experiência com você, tá? Pense em uma dessas cartas. Qualquer uma. Só pensa. Ok? Olha só. Abra a sua mão. Se colocar na sua mão. Vamos lá. Essa. Eu acho que é essa. Essa é a carta que você está pensando. A carta que você está pensando, ela é vermelha. Vermelha. Com um balãozinho assim. É. Um balãozinho assim. Um losango. Um losango. Certo. Ele é maravilhoso. Olha. A carta que você está pensando foi oito de ouros. Não. Essa. 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 Não. Ok. Pela primeira vez, Alexandre. Carta que você pensou. Põe a mão no meu bolso, por favor. Carta pensada. Com 129 para acabar. Enquanto é isso. O que eu vou precisar que você faça? Que você vai ter que imaginar uma carta de baralho. Imaginar. Muito bem. Imagine um alvo. Um alvo. De disparar. De tiro. Tá. E essa carta. Que está na sua cabeça. No meio desse alvo. Certo? É difícil imaginar e fazer outras coisas ao mesmo tempo. É uma cena meio bizarra. É. Vamos pegar aqui uma arma imaginária. Ok. Isso é imagina da carta. Arma. Pega. Isso aqui é arma. É imaginário. Agora você tem que imaginar um alvo. Imaginar uma carta no meio. E imaginar uma arma. Imaginar também que nessa arma tem 6 tiros. É um 38. Exatamente. Não sei. Não entendo de arma. Mas se você diz. Tem 6 possibilidades de disparo. E você pode dar de 1 a 6 tiros. Nesse alvo que tem essa carta no meio. Certo? Certo. Muito bem. Livremente. Escolha de 1 a 6 tiros. E é para eu atirar? Só quando decidir. Já decidiu? Já decidiu. Decidiu? Quantos tiros você vai dar? Vou dar 4 tiros. 4 tiros. Por favor. Mas eu não sei se eu vou acertar todos. Espero que sim. Muito bem. Desde o começo eu tenho um baralho aqui. Você escolheu a carta. E você escolheu quantos tiros você queria dar. E nesse baralho tem uma coisa estranha. Porque tem uma carta. Uma única carta. Com 4 buracos. Eu quero mostrar aqui que as cartas são realmente diferentes. Pela primeira vez. Naquele alvo. Qual era a carta que estava? Era um... As... É isso aí mesmo. As de barra. As de barra. O...